Hoje é sua chance. Eu tenho que produzir maciçamente 24 horas por dia. Você falou que você tá mudando e tal. O que você tá querendo mudar, amigo? Não, acho que dá pra ver uma postura minha diferente desde a última grande crise na minha vida, na minha vida pessoal e profissional. Grande crise, né? Que foi em maio de 2020, quando eu me envolvi publicamente numa briga com a Anitta. E eu acho que na época foi um assunto que parou o Brasil. Foi uma coisa louca, eu não tava bem. Foi uma sucessão de coisas acontecendo na minha vida. Eu me lembro, quando eu não dava conta de tudo que estava acontecendo, sabe? Meus stories, assim, eu não podia abrir meus stories. Não podia abrir. Era tipo 5 milhões de views, sabe? E o pessoal te atacando? Não, era tudo. Era tudo. Querendo saber mais, né? Então, assim, eu no primeiro, houve muitos ataques. Acho que talvez tenha sido uma das últimas vezes que eu fui muito atacado. Muito atacado. E também muito... E eu ali foi uma... Se você for pensar na minha carreira, houve uma ruptura ali, sabe? É aquele antigo Léo Dias e é o novo Léo Dias. De um Léo Dias que era mais... Que as pessoas olhavam mais... Parecia um fã, sabe? Parecia um cara que trabalhando... Era mais um fã do que um jornalista. E a partir dali, não. A partir dali, eu me distanciei, sabe? Distanciei e soube entender que a relação é uma relação profissional. Não existe uma relação de amizade. Claro. É uma relação de... Sem a parte negativa, mas é uma relação de interesse. É interessante pra você dar entrevista pra mim. É interessante pra mim falar com vocês. É isso. Esse é o jogo. No dia que não for mais interessante pra mim falar num canal como o de vocês, eu não virei mais aqui. E essa é a relação que tem que ter entre mim e jornalistas. E artistas. E artistas. É isso. Então, assim, eu soube fazer esse desapego. Eu sempre soube que eu nunca fui amigo da Anitta. Sempre soube. Mas eu achei que era uma relação de interesse boa pra ambos. Depois eu vi que não era boa pra ambos. Você se arrependeu dessa treta? Da treta? De tudo que aconteceu em Mário. Não, eu me arrependi de ter me envolvido tão profundamente. Da treta, eu acho que foi um mal necessário. Sabe? É um mal necessário pra você chegar lá no fundo do poço e... E é uma coisa louca. E é engraçado que... Você falou que você gosta de mapa astral, não? Gosto. Gosto. Eu gosto. Eu acredito muito tudo nisso aí. Então, no meu mapa astral, eu tinha feito isso já antes. Antes dessa brinconeta, eu já tinha... A astróloga falou isso. A minha vida, no meu mapa, é sempre assim, ó. Altos e baixos. Altos e baixos. E ela fala que a minha vida começou com um baixo. Eu comecei... Ela não sabia. Quando eu nasci, eu fiquei muito tempo internado na maternidade. Você nasceu quantas semanas? Não, eu não falei nisso. Eu nasci com algum probleminha e fiquei internado. Então, eu nasci em maio e só fui sair no meio de junho do hospital, da maternidade. Então, ela falou assim, e é isso. E eu considero também a questão da Anitta outro baixo, sabe? É sempre... E ela falou assim, quando você cai, você levanta mais forte. Você cai, você levanta mais forte. Então, assim, é o fundo do poço que eu levanto. O fundo do poço... Então, quando você acha que o Leodias acabou, não, o Leodias volta. Sabe? E é isso. E uma coisa, um empresário uma vez me falou, que o que me salva é o meu trabalho. Olha, é só isso. É que o meu trabalho não para arduamente, sabe? Nunca desisto de trabalhar. E é se eu achasse que a personalidade, o Leodias é alguém... Não sou nada relevante. Se eu achasse isso, se eu desse crédito a isso, aí eu ia me fuder. Aí eu ia me fuder porque, assim, eu ia ficar... Cara, as pessoas me odeiam. Não, assim, são momentos. São momentos. É isso. Mas você tinha... Não, tá corretíssimo, amigo. O seu ponto de vista está maravilhoso. O seu ponto de vista é isso. É, assim, eu me arrependo. Eu me arrependo, sim. Que não foi uma coisa boa nem para mim, nem para minha família, nem para os meus amigos. Eu acho que todo mundo achava, das duas uma, ou que eu ia me matar, ou que eu ia morrer de overdose, ou que minha carreira estaria encerrada. E não aconteceu nenhuma das três coisas. Amém. Exatamente. E é isso. Mas você sente saudades porque você tinha uma intimidade com a Anitta? Não sinto saudades. Não sinto. Porque era uma relação de muito interesse. Acho que de ambas as partes. E eu não estou fazendo aqui nenhum caveiro de ninguém, não, tá? Sim, sim, sim. Eu quero que fique bem claro que... Que eu fui danoso para ela e ela foi danosa para mim, sabe? Não foi uma relação saudável. Não foi uma relação saudável. E era a questão de, tipo, eu admirava muito ela. Eu admirava muito. E eu fiquei muito mal quando... Quando depois começou a gente brigar e tal, um dia ela manda um direct. E ela fala assim... Ai, nunca falei isso. Carinha de... Se você não quiser falar não... Não, beleza, beleza. E ela fala assim... A minha vida está muito melhor sem você. Respondi. Mas é isso. É uma pena que tenha acabado da maneira que acabou que eu digo. Que é um processo na justiça. Que eu estou movendo contra ela. E ela move contra mim. É isso. Mas, assim... Ela tentou acabar com a minha carreira, mas não deu. Mas essa treta, ela foi por... Não foi por causa do livro. Não, não foi por causa do livro, não. Não foi por causa do livro. Foi por causa de... Uma nota boba. Que a mãe dela tinha saído de casa. Porque não estava... Lembra disso? Eu lembro. Você soltou isso aí. Aí aconteceu que ela... Não, mas conta a nota. Para quem não sabe como que era. Eu dei uma nota, eu estava no UOL. Que ela tinha saído de... A mãe dela tinha saído de casa. E não tinha aguentado a vida louca. Que estava tendo na casa dela. E a mãe dela... E era mentira? Não, não era mentira. Ah, era verdade. Só que... Só que ela não queria que tivesse saído. Saído. Claro. E a mãe dela... Eu admiro demais a mãe dela. Eu tinha uma pessoa que eu tive muito contato. Principalmente na época do livro. Uma mulher muito guerreira. Muito batalhadora. E que... Tinha uma vida muito regrada. Por conta da... Da dedicação Anitta, sabe? E ela não aguentou. E aí... Eu tinha dito que ela tinha voltado para o subúrbio. Para morar com a tia e tal. Mas ela estava na praia, né? Não. Aí ela diz que ela tinha comprado um apartamento para ela. Sim. E a mãe dela... É... Sempre existia uma dependência emocional com a Anitta. Porque ela foi traída. O marido deixou ela. A única pessoa que ela tinha era a Anitta. E a outro filho que estava casado. Ela só tem dois filhos. É... E ela gostava de estar ali com a Anitta, sabe? Só que ela não aguentou a vida louca. E aí foi essa confusão toda. Entrou o assessor no meio. Que também não tem muito... Não tem muita... É... Sei lá. Enfim. E aí deu tudo ruim. Eu fiquei muito mal. Fiquei muito mal. Mas isso eu acho que foi bom para você descer e subir de novo. E também para ela. Não deram certo vocês dois juntos? Não deu. E tudo certo? Com toda a relação? Olha só. Eu quero... É importante falar uma coisa. Ela foi muito boa para mim. Sim. Muito boa para o meu crescimento. É... É importante dizer que o auge dela na carreira aqui do Brasil coincidiu com o meu despontamento nacional. Sabe? Eu dei muita audiência no Fofocalizando graças a ela. Sim. É... Eu fui conhecido nacionalmente no Fofocalizando também por conta dos furos que ela me deu. Que ela me proporcionou ter. Sabe? Olha o acesso que eu tinha a ela. Ela estava num auge absurdo. As músicas estouradas. E eu cresci junto. Então as pessoas sabiam. A notícia que vem do Léo é verdadeira. É verdadeira. Porque ele tinha acesso ao dinheiro até ela. Eu não estou tirando o mérito dela aqui não. Sabe? Claro. Só que assim. A questão é que eu sou uma pessoa, Virginia e Camila, que eu... Eu sou muito grato a todo mundo que me ajudou. Desde o cara que me deu o primeiro emprego, sabe? Lá quando eu comecei, eu sou grato. Outro dia ele me pediu uma nota. Isso é muito importante. É. E eu acho que a gratidão é fundamental. E eu esperava isso dela. Só que a gente não pode criar as nossas expectativas em cima de ninguém. Sabe? Sim. Nem em cima de relacionamentos. Nem de relacionamento amoroso. Nem em cima de relação profissional. Amizagem. Nada. Você não pode criar expectativa no outro. Faça o seu. Só que eu caí nessa besteira de... Poxa, ela é grata a mim. Não, amor. Ninguém é grata a ninguém. Sabe o jogo. A pessoa que tem que... E às vezes também, amigo, a gratidão dela, ela tá carregando lá dentro, só que ela não consegue se expressar. Não. De uma maneira que ela não consegue se expressar. Ela guardou lá dentro, aí guardou numa caixinha lá do... Não, amor. Olha só, a gratidão a gente tem que expressar diariamente, sabe? É. E a gente só sabe quem é quem. Quando o mundo gira, porque o mundo gira, amor. Ele não gira, ele capota. Ele gira, ele gira. É isso. É... E eu acho que a gratidão tá diretamente ligada à ética, sabe? Uhum. Se você não é grata a quem te ajudou, se você não é grata a sua família, que tava contigo na merda, você não vai ser grato a ninguém na vida. E é um ciclo. O que vai, volta. O que vai, volta. Mas é isso. Eu acho que é importante, eu acho que esse espaço aqui... Eu não devia ter falado isso tudo que eu falei, mas enfim. Falei. Mas soltou. Mas tudo bem, amigo. Tranquilo, você deseja... Eu não falei nada ruim, falei? Não, amigo. Você falou que você é grato a ela, que ela te ajudou, e é isso. É. E eu desejo sorte. Uhum. Ótimo. Maravilhoso. Eu acho que também... Sério, eu desejo sorte mesmo. Desejo tudo de bom. Eu também, com as pessoas que eu não dou certo, eu desejo tudo de melhor pra lá. Eu não deixo de admirá-la como mulher. Como mulher. Como empreendedora, sabe? Foda, foda. Estive com ela hoje, online. Ah, é? Foi. Estava com ela lá na Salina Sato. Com ela, a gente conversava sobre tudo. Eu gosto... É, ontem tinha uma audiência. Ontem você tava com ela, olha só. Amanhã eu vou estar. Ah, ontem não sair, não sei. Bom, em Los Angeles. Ela tinha uma audiência criminal de um processo que eu movo contra ela, só que o juiz adiou. Deixa eu te perguntar, no livro.